Oi, oi, gente! Tudo bom com vocês? Aqui é a Mika. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre os livros abandonados de 2023. Voltamos, então, com mais um vídeo de retrospectiva literária. Espero muito que vocês estejam gostando desses vídeos. Então já deixa aí o seu like, se inscreve nesse canal, se Deus quiser. Quando eu postar esse vídeo, já teremos batido 7 mil inscritos. Mas se você ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever e te dar o seu joinha. E como falado já no início, a gente vai falar sobre os livros que eu abandonei em 2023. Que é um ano de 12 meses, um ano muito longo. Então, ao mesmo tempo que eu li muitos livros, eu também acabei abandonando vários livros. É claro que a gente não vai comentar de todos os livros. Até porque eu nem lembro de todos os livros que eu abandonei esse ano, porque são vários. E tem alguns até mesmo que eu começo a ler já no início e já abandono. Então eu nem conto como abandonado. Mas a gente vai conversar sobre alguns que eu, inclusive, quero tentar ler em 2024. Porque a história tinha um potencial, mas por motivos externos, às vezes por ressaca ou por falta de tempo, de ânimo. Eu acabei deixando a leitura para uma próxima vez. E já vou pedir agora, tá? Para ao longo desse vídeo, você ir comentando quais foram os livros que você abandonou. Se você abandona livro ou se você é igual as minhas amigas, que mesmo não gostando da história, leem até o final. Eu, particularmente, não gosto disso. Eu prefiro abandonar porque eu tenho muito livro para ler. E a vida é muito curta, né, gente? Para a gente estar perdendo tempo com a leitura que não está fluindo, que não está agradando. Então comenta aí abaixo a sua opinião sobre abandonar livros. Hoje o céu meio que está de mau humor, tá? Tem horas que está nublando, tem horas que aparece o sol. Então se vocês verem diferença na imagem, às vezes está muito clara, às vezes está muito escura, é por causa disso. Então vamos começar com essa lista de abandonados. O primeiro livro que eu vou comentar com vocês é Táticas do Amor, da Sarah Adams. A Sarah Adams escreveu o livro que eu mais amei esse ano, que foi Amor em Roma, que eu já indiquei milhões de vezes para vocês. E quando a editora intrínseca anunciou que ia trazer o primeiro livro dela para cá, que seria Táticas do Amor, eu estava super animada, inclusive fiz de tudo para comprar o livro já quando foi lançado. Mas, infelizmente, a leitura não rolou. Antes de começar a leitura em si, eu vi muita gente meio que falando mal, sabe? Algumas pessoas acharam o livro meio bobo. E esses comentários negativos, querendo ou não, acabaram me influenciando de alguma forma. Porque quando eu li o livro, né, quando comecei a história, eu também comecei a ver esses mesmos defeitos. Eu achei os personagens um pouco infantis para idades que eles têm aí na história. Eles são melhores amigos, ela é apaixonada por ele e ele também é apaixonado por ela, mas eles nunca revelaram, né, o seu maior segredo que é gostar um do outro. E eles acabam tendo que fingir que estão num relacionamento falso. Então, tem todos os clichês que eu particularmente gosto, mas acabou não fluindo. Então, eu acho que tem muito a ver com a forma como a autora desenvolveu, né, esses personagens. Porque eles têm realmente atitudes muito de adolescentes, de personagens mais novos. E se você estivesse falando de um livro Young Adult, não teria problema nenhum. Mas estamos falando de um romance contemporâneo de personagens que são jovens, mas que já são adultos. Então, eu acho que a autora, ela não cativou por causa da personalidade, dessas atitudes que os personagens têm ao longo da leitura. E eu também confesso que não sou tão fã, assim, de Friendship Lovers. Eu sempre acho que ela não inova, justamente porque os personagens, eles são melhores amigos, normalmente eles já se gostam e boa parte da resolução da trama se resolve com eles conversando. Por causa disso, eu sempre acho que as tramas caem na mesmice, entregam os mesmos tipos de plots, de revelação. Então, eu particularmente não sou tão fã, assim, de Friendship Lovers. E isso, claramente, também foi um empecilho pra, né, continuar a leitura, justamente porque eu já não gosto tanto, assim, desse plot. Ainda por cima, tem personagens que não estavam me cativando. No final, acabei abandonando Táticas do Amor. E esse, especificamente, eu não tenho muito interesse em tentar ler de novo. Porque eu acho que eu não vou curtir tanto, eu acho que vai ser um romance tranquilo, mas que não vai atender as minhas expectativas. Ainda mais depois que eu li outros livros da altura que eu gostei tanto. Então, assim, eu não queria me decepcionar com ela, por isso que eu acabei, né, abandonando esse livro aí ao longo do ano. Outro livro que eu abandonei esse ano, e esse livro eu abandonei, assim, com o coração na mão, porque ele é muito bonito, a arte dele é muito bonita, é a graphic novel de After. Eu recebi, né, essa graphic novel da editora, então eu estava com muitas expectativas, porque eu nunca tinha lido After antes. Eu já tinha tentado folhear algumas, né, algumas páginas, mas acabei não curtindo tanto, assim, a protagonista no início do livro em si, por isso que eu abandonei o livro. Porém, com a graphic novel, eu pensei que eu poderia, né, enfim, ler a história pra saber por que as pessoas falam tanto desse livro, porque ele tende a ser tão polêmico, apesar das coisas mais óbvias que a gente já sabe. E aí eu comecei, então, a ler a graphic novel, achei a arte muito bonita, os quadrinhos são incríveis, as primeiras páginas são muito interessantes, você vai conhecer mais, né, dos personagens, você percebe que existe uma faísca entre os protagonistas, que é o Harding e a Tessa, mas ao longo, né, da metade para o fim, eu comecei a me irritar com as atitudes da protagonista, porque na real, gente, num todo eu acho a Tessa uma sonsa, sabe, eu acho que ela se faz muito. E esse foi o motivo de eu não ter lido o livro original, porque eu não tinha gostado da protagonista, e que se repetiu na graphic novel, porque a personalidade da Tessa, ela é muito forte, né, na história. Que, na verdade, não é nenhuma personalidade, é a forma como ela lida com as coisas. Eu acho ela muito sem graça, eu não entendo por que que o Harding, que é o protagonista, o que que ele vê nela, né, o que que ele gosta nela. E as atitudes dela ao longo da leitura também são muito questionáveis, ela tem um relacionamento aí com um garoto do ensino médio, e eles meio que estão juntos na faculdade, apesar de estudarem em faculdades diferentes, mas ela sempre tá meio que escando pro lado do Harding, ele dá um ossinho pra ela, ela vai atrás, e mesmo sabendo, né, que seus sentimentos estão confusos, que ela tá gostando dele, ela não termina um relacionamento anterior, ela continua namorando esse cara, meio que fazendo ele de trouxa, e isso me irritou, cara. Eu não sei vocês que já leram a história, mas achei uma filha da putagem dela, sabe, como ela trata ele, não gostei disso. Ainda mais porque eu também não vejo essa química toda que ela tem com o Harding, então não consegui torcer pro casal, não gostei da protagonista, não gostei do rumo da história. Mas em matéria, né, de graphic novel, de trabalho visual, é incrível. Pra quem gosta muito dessa série, com certeza vai gostar muito de ter a graphic novel em casa, porque as ilustrações são belíssimas, só que o enredo em si, a história, ela não me cativa, sabe, ela não me chama atenção, e eu tentei mesmo, gente, eu li até aí dois textos, mas não gostei, acabei abandonando, porque é uma história que não tava conseguindo engolir, infelizmente. E o que vocês acham de After? Vocês gostam dessa história? Vocês concordam com a minha opinião? Comenta aqui abaixo nos comentários. O próximo livro que eu abandonei é um livro nacional, e eu tenho um adendo pra fazer aqui esse ano, gente, eu li pouquíssimos nacionais. Vocês sabem, vocês me conhecem, esse ano eu li muitos livros gringos, muitos livros de fora, até porque eu também tenho parcerias com editoras, então acaba sendo meio que uma prioridade, né, a gente ler esses livros que são lançados lá fora, do que os livros que eu vejo ser lançados aqui. Mas eu iniciei aí uma leitura de um livro que eu queria muito ler, que é designada ao capo, que é um livro muito comentado de dark romance, mafia romance também, e eu tô numa fase muito esquisita com mafia, gente, eu já tentei ler vários livros desse ano de mafia, e não tá fluindo, não tá indo, eu não sei o que que tá acontecendo, se eu tô perdendo o encanto pelo plot, pelo enredo, não sei, gente, mas infelizmente não está fluindo, e aconteceu a mesma coisa com esse livro da Coutierro. Eu acho que o único ponto que realmente pesou para o fato de eu ter abandonado, é o excesso de páginas, porque eu tava gostando muito da história, o livro ele é bem ambientado, a construção da mafia, né, da organização, é muito boa, eu gostei bastante, e é um dos únicos livros nacionais que eu posso dizer isso, né, nesse quesito de mafia, que realmente entrega alguma coisa diferente. Eu tava gostando muito, é um livro bastante gráfico, tem muita violência, então ele é muito pesado, tem muitos gatilhos, mas ele é muito denso, por causa disso, entendeu? Ele tem muitas páginas, e ele tem muitas questões realmente gatilháveis, e isso deixa a leitura mais arrastada. Eu acho que ele tem 800 e poucas páginas no Kindle, e apesar de ter já lido outros livros com esse tanto de páginas, a leitura, ela não flui tão facilmente assim quanto outras histórias. Muito pelo contrário, eu lia, lia, e parecia que eu não saía do lugar, parecia que tinha acontecido milhões de coisas, o ano já tinha acabado, mas eu não passava dos 12%, que foi até onde eu cheguei na história. Então, Designada ao Capo é um livro que eu pretendo, né, ler novamente, tentar, na verdade, em 2024, porque eu gostei muito da construção dos personagens, da história, tem muito potencial, sabe? Realmente estava me chamando a atenção, só que tem a questão das páginas e de ser um livro mais pesado. Qualquer coisinha deixa a gente de resseca literária, faz a gente arrastar a leitura, e acabou acontecendo com esse livro aqui. Então, acabou que a vida aconteceu, e no final eu tive que dar uma abandonada, por causa, né, das outras obrigações que eu tinha aí de leituras, mas eu pretendo voltar, porque muita gente fala bem, e o pouco que eu li, eu estava gostando muito. Continuando, então, a lista dos abandonados, a gente tem aqui Melina Má, da R.S. Gray, que é uma autora que eu adorei conhecer esse ano, eu li um pouco atrevido dela, né, que foi o meu primeiro contato. É um livro de Friends Chilobras, inclusive, e eu gostei bastante, porque é uma comédia romântica com bastante cenas quentes, então são livros bastante envolventes, a escrita dela é muito boa. E Melina Má era um livro que estava na minha lista há muito tempo, eu até tinha comprado ele aí no site da Albuq, então eu tenho ele físico, e eu estava querendo muito ler. Só que também não rolou. Gente, eu não sei o que é. Não é que o livro seja ruim, não é que a escrita da autora não seja boa, muito pelo contrário, já li outro livro dela e gostei muito. Mas não está fluindo, sabe? Eu achei o livro muito lento, como se nada estivesse acontecendo. Eu até avancei até metade da leitura, então eu li bastante, mas nada de fato tinha acontecido no enredo. Nenhum acontecimento importante, nenhum plot que tenha me chamado a atenção, que me faz ter vontade de continuar a leitura. Fiquei um pouquinho decepcionada, confesso para vocês, porque eu esperava toda uma coisa, mas não sei, eu acho que o enredo não está casando com o momento que eu estou agora, sabe? Talvez eu esteja passando por um pouco de ressaca literária nesse fim do ano, eu estou lendo bem pouco, muito lentamente, e eu acho que essa leitura também não ajudou nisso, porque ela é naturalmente mais lenta. Se caso eu leia em outra época do ano, talvez em janeiro, fevereiro, quando eu estou mais tranquila, eu acho que talvez a leitura flua mais. Mas inicialmente tive que abandonar, e eu não sei se eu vou votar a leitura, porque até onde eu li, nada estava de fato me cativando. Eu não tinha me interessado tanto assim pelos personagens, o ritmo da história também não está me agradando, então talvez seja uma leitura que infelizmente vai ficar mesmo como abandonado. Mas é uma pena, né? Porque eu tive uma experiência tão legal, com essa altura, e eu queria muito ler esse livro dela, que é um dos mais famosos, porém não descarto a opção de ler outros livros dessa mesma série, que tem as mesmas capas. Mais um livro abandonado, foi 10 trendes para seduzir o seu melhor amigo. Esse livro eu estava com tantas expectativas, gente, eu estava louca para ele chegar aqui em casa, e o principal motivo, mais uma vez, é excesso de páginas. Eu fiquei chocada com o tamanho do livro, porque ele deve ter umas quatrocentas e poucas páginas, e se estamos falando de um romance, de uma comédia romântica, eu sempre me questiono do porquê tanta página. Será que a história realmente necessita de tudo isso? E na minha opinião, infelizmente, não precisa. Eu acho que esse livro funcionaria muito melhor se tivesse uma edição, e cortassem ali algumas cenas, alguns pensamentos, que na minha opinião, foram excessivos, foram cansativos, deixando a leitura mais lenta. Eu li dois terços do livro, então ficou faltando pouquíssimo para acabar, mas não me cativei, sabe, pelos personagens, principalmente pelo mocinho. Eu achei as atitudes dele muito questionáveis também, não gostei da forma como ele lida com as coisas, ele tem vários problemas de falar com as outras pessoas, e a autora meio que colocou uma desculpa ali, do porquê que ele é assim, mas que não tem nenhum contexto, né, anterior a isso. Então, eu acho que ficou meio mal desenvolvido, sabe, ficou meio jogado. E foi uma grande decepção para mim, porque eu queria muito conhecer esse livro, todo mundo fala muito bem da Penny Raid, que é uma autora, né, que veio pela primeira vez agora, com esse livro aqui para o Brasil. Então, as expectativas realmente foram muito altas, mas pequenos ajustes poderiam ter feito essa história funcionar, acabaram, né, não sendo feitos, e no final, eu acabei abandonando. E o último livro que foi abandonado esse ano, foi Rebelde, da Ellie Kennedy. Eu já falei com vocês um pouquinho sobre os últimos lançamentos da Ellie aqui no Brasil, e sintam dizer que esse, para mim, é um dos piores livros dela. Eu acho que ele está numa fase bem complicada, assim, como escritora, porque ela não está agradando muito, né, tirando o último lançamento, que foi The Graham Effect, que realmente me impressionou muito, mas, infelizmente, Rebelde não atende a nenhuma das expectativas. O livro, ele foca em uma escola de elite, e é narrada por vários personagens diferentes, né, com personalidades bem distintas, e vai ter romance, vai ter aqueles dramas, suspense, só que nada cativa. Nenhum personagem te cativa, deixa você querer conhecê-lo, ou que seja super encantador. Muito pelo contrário. Eu achei eles muito, assim, graças, sabe? Personalidades que não chamam atenção. Além do problema da falta de personalidade nos personagens principais, que é o grande quê, né, do livro, porque se você não se cativa por ninguém, você não quer saber a história de ninguém, é também a forma como a autora inventou de contar a história. Ela trouxe vários pontos de vista, né, pro livro dela, eu acho que ela tentou inovar nesse sentido, mas eu acho que ela seria muito mais feliz se ela tivesse focado em apenas um casal, e desenvolver esse casal aí ao longo da leitura, mostrando os pontos de vista de ambos. Como ela resolveu mostrar o ponto de vista de todos, ela teve um problema, porque nenhum desses personagens realmente é interessante. Então acaba que você fica sempre lendo os pontos de vista de personagens que não te agregam em nada na história, e que você realmente não tem interesse em conhecer. Outro ponto também dessa trama é que eu acho que a autora não conseguiu mostrar o que ela queria com a história, sabe, tipo, qual era o ponto que ela queria abordar ali no livro. Eu acho que ficou muito jogado, e até ela falar, realmente, construir o enredo, a história, o suspense, demora muito. E nisso a gente acaba já perdendo interesse de continuar, porque infelizmente nem a narrativa aqui salva a história. Então acabei abandonando, porque é um livro que eu sinceramente não acho que vá catifar muitas pessoas, não é um dos melhores trabalhos da Ellie. E pra vocês verem, uma amiga tava lendo esse livro meio que na mesma época que eu, e a gente tava comentando sobre a história em si. E ela tava reclamando das mesmas coisas, ela tava achando tudo chato, assim. Só que a diferença é que ela resolveu continuar e eu resolvi abandonar. Mas no final, ela finalizou e também não curtiu. Então eu preferi não perder esse tempo lendo o livro que eu não iria gostar, e resolvi abandonar logo no início. E é isso, gente. Esse é o vídeo de hoje. Esses são os abandonados aí de 2023. Como eu falei, não trouxe todos aqui, porque eu não lembro, né, da maioria. Mas eu trouxe os principais, os que mais me marcaram aí nesse ano, e que infelizmente tiveram que ser abandonados. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Se você gostou, não deixa de dar o seu like. E a gente não se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau. Tchau.